Com tradição em lançar bons veículos de entrada, a Fiat ampliou seu portfólio da linha do Mobi com o lançamento do MobiWay, a versão estradeira do modelo. O segmento de entrada do mercado automobilístico brasileiro é o que mais sofreu com a crise econômica do país. Ainda assim, a Fiat lançou em abril o Mobi em duas versões. E agora, 60 dias depois, lança o MobiWay, uma versão estradeira. E que deve responder por 35% a 40% do mix de venda deste carro. Caso hoje no mercado está difícil, continua difícil, mas a Fiat continua investindo e agora vem com o MobiWay. É verdade, o mercado caiu mais do que qualquer um esperava há algum tempo. Essa faixa dos carros de entrada caiu ainda mais. Mas a Fiat acredita no Brasil, acredita no mercado. O MobiWay vem completar a gama do Mobi. A gente espera que ele represente 35%, 40% do volume e fazendo crescer o volume de vendas no Mobi, como vem crescendo regularmente, dia após dia. E o que o MobiWay traz de diferente para nós? Ele é um carro, além da decoração, do visual, então, ele tem as barras no teto, ele tem para-choques específicos, ele tem as molduras nos arcos das rodas, que dá aquela sensação um pouco mais de off-road. E ele tem uma suspensão mais alta. São 15 milímetros mais altos do que o carro normal. E ele vem complementar a gama, então, com o MobiWay a gente completa toda a gama do Mobi. Gostei quando vocês disseram, o Mobi não é um Uno, mas é um carro urbano que vocês querem atingir um público diferenciado, não é isso? É verdade, ele não é um Uno, ele tem muito pouca coisa de Uno, na verdade. Desde a plataforma, que é baseada na do Uno, mas é toda específica, até a própria proposta dele. Ele é um carro proposto para quem tem utilização eminentemente urbana. Que vantagem que eles trazem nisso? O tamanho, ele tem 3,5 metros, 3,56 metros de comprimento. É leve, por ser leve ele é ágil e econômico. E ele traz algumas soluções dentro, que se a pessoa quiser um pouco de flexibilidade, ela tem. Ela tem um banco do partido, se ela quiser levar um pouco mais de bagagem. Ela tem o cargo box lá no porta-mala, que ela pode usar. Então, ela tem uma série de possibilidades de usar o carro de forma mais flexível. Essa aposta de um carro compacto, de um carro econômico, agrada bastante. Agora, o design dele também está muito bonito, muito arrajado. Pois é, o design é um ponto alto do Mobi. A gente, quando fez esse design, a gente foi pesquisando, a gente pesquisou muito antes de desenhar o Mobi, até para entender um pouco que tipo de design que a gente tinha que dar. E a gente fez, então, esse design muito agressivo. Ele tem um frontal com uma impressão de tamanho muito grande. Ele passa força, ele passa agressividade. E ele é um dos pontos altos do carro. Tem sido muito elogiado. E é um dos pontos de atração fundamentais que o carro tem. Cara, Jorginho, você está apostando que essa crise no mercado brasileiro não demore tanto. E a gente também, evidentemente. O que você espera e qual é a expectativa da Fiat com relação a esse mercado brasileiro para dar uma mudada geral? Olha, a queda foi muito grande. A queda foi muito grande. A nossa expectativa é que, se nos próximos meses, todo esse trabalho econômico começa a ter resultados um pouco positivos, a gente vai voltar muito rapidamente a uma condição boa. Muito diferente das previsões de economia. Vocês preveem uma coisa sempre muito escalar. Isso no Brasil nunca aconteceu. Ele nem desce devagar e nem sobe devagar. Ele cai, mas sobe mais rápido. E, das últimas vezes, ele caiu de alguma forma. E, quando voltou a subir, cresceu mais rápido e mais do que era antes. E a gente espera que isso aconteça também. Com isso, o Mobway, no mercado, vocês esperam atingir quantas unidades e em quanto tempo? O Mob como um todo, o nosso objetivo é ficar mais ou menos entre 3% e 4% de market share no mercado global. No mercado todo, com o Mob. A gente já está próximo de 2% agora. O Mobway chega e nos dá um potencial de 40% a mais nesse volume. Então, a nossa expectativa é que, nos próximos 2, 3 meses, a gente esteja chegando nesse objetivo nosso. Com o mercado atual, isso significa estar vendendo alguma coisa próxima de 6 mil carros por mês. E com o Mob, o que vocês esperam na Bahia, no Nordeste como um todo? Vocês que têm um mercado muito forte no Nordeste. Olha, é onde as coisas estão acontecendo de forma mais rápida e mais fácil. A Fiat tem uma identificação com o Nordeste. O Nordeste com a Fiat é muito grande. A gente está vendendo a Fiat, só para certeza. A gente chama essa parte de Minas Gerais para cima. Minas não é Nordeste, mas a gente chama de Brasil quente. Que é o Brasil onde, mediamente, as temperaturas anuais são mais altas do que embaixo. E nessa parte que a gente chama de Brasil quente, a Fiat tem uma percepção e um desempenho acima da média nacional. É onde, de fato, a Fiat é muito bem vista e muito bem percebida. Começando pela Bahia, passando por Pernambuco, por Fortaleza. A Fiat é muito forte e a receptividade dessa região aos produtos Fiat é sempre muito boa. A gente é muito confiante em relação a isso. Bom, eu lembro para vocês o seguinte. O Mobi já está na concessionária e o Mobi Way também. Então, passa lá, faz um test drive, porque o Carlos Eugênio está garantindo. Se fizer o test drive, vai gostar, certo, Carlos? Certíssimo, vai gostar. O carrinho é muito gostoso. Vale a pena experimentar. Experimenta.